Bom, eu vejo empreender como a arte de resolver problemas para os outros. Quando você faz algo para você, por exemplo, você resolve seus próprios problemas, na verdade, você não está fazendo mais do que sua obrigação e dificilmente vai ser reconhecido por isso. Mas quando você começa a resolver problemas para os outros, elas, de alguma forma, ou querem te recompensar ou elas querem comprar de você. Eu vejo o empreendedorismo como essa arte que, quanto mais você desenvolver, mais longe você vai dentro do sistema empreendedor, quer resolver o problema para alguém, servindo alguém, melhorando a vida de alguém, facilitando a vida de alguém. Então, se você faz isso, você tem potencial para ser um grande empreendedor. E aqui deixa claro, com essa definição, que empreendedor não é empresário, necessariamente falando. Porque tem gente que empreende, mas não tem um CNPJ. E tem gente que tem CNPJ, é empresário, mas não é empreendedor. Só tinha um dinheiro para abrir o CNPJ e, por isso, às vezes, a empresa desaparece. Porque o espírito empreendedor é uma exigência para quem quer vencer nos negócios. Cara, para mim, como você falou de essência, a essência para mim tem a ver com o princípio. O princípio do empreendedorismo, para mim, é o princípio da mudança. E a mudança tem duas fases. A mudança interior e a mudança exterior. Então, o empreendedor é um cara incomodado. Incomodado com o quê? Não é um cara incomodado que, ah, eu quero crescer. Não, é um cara incomodado com a sua realidade. É um cara incomodado com a realidade que está ao seu redor. Eu sou um cara incomodado. Se você me perguntasse se eu gostaria de ser barman novamente, eu não gostaria. Eu não gostaria de voltar à vida que eu tinha. Então, no meu caso, eu tive uma essência de mudança e transformação. Então, eu quis mudar a minha vida. Hoje, eu continuo fazendo muitas coisas. Por quê? Porque eu não quero voltar para onde eu vim. Então, tem a mudança interior. Então, isso aqui é importante. E depois você tem a mudança exterior. O que é a mudança exterior? É que, se você olhar para todos os lados do mundo, especialmente na natureza, onde a gente encontra os princípios que são verdadeiros, até tem uma coisa muito interessante. Eu ouvi ontem de uma amiga dizendo que, quando você vai no médico e você realmente está doente, o médico te recomenda a parar de comer as comidas feitas pelo homem. E é uma coisa que você me fala demais. De outra forma. E aí, ele te diz, coma as comidas da natureza, porque a natureza é perfeita e os princípios estão lá. E quando a gente fala da perfeição da natureza, a natureza tem um propósito que nunca é para dentro, é sempre para fora. Então, perceba que quando cai uma maçã da árvore, a maçã não cai para alimentar a própria árvore. Ela cai para alimentar alguém, algum animal ou alguma outra coisa. E de lá você consegue estratificar uma semente que consegue gerar outras árvores. Então, para mim, como você falou de princípio e essência, empreendedorismo tem a ver com mudança. Uau! Uma salva de palmas, né? Muito boa essa resposta, né? Uh!